Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional TI, certificado Microsoft. E hoje gente, nós vamos falar um pouco sobre as certificações Microsoft. Não tem jeito, as certificações Microsoft se tornaram um requisito para quem deseja entrar no mercado de TI ou permanecer na área. Você que é iniciante, já deve ter olhado os requisitos para uma vaga de TI. E identificou que na maioria das vagas, o requisito certificação é obrigatório. Principalmente para quem tem uma empresa de consultoria. Ainda é mais requisitado o título certificação Microsoft. Eu vou falar um pouco sobre as certificações MCSA Windows Server 2008, 2012 e Windows 8. Bom, já deixei o link aqui aberto, o site da Microsoft. Vamos falar um pouco aqui sobre a certificação MCSA Windows Server 2008. Bom, para você receber o título de Microsoft Certified Solution Associate, será necessário você ser aprovado em três exames, que são exames 70640, 70642 e 70646. Clicando no exame 70640, o site da Microsoft já informa aqui o valor da prova, que é 100 dólares, e também as habilidades medidas deste exame. E aqui embaixo, a porcentagem de cada tópico. No meu canal, eu já fiz um vídeo aí explicando como agendar o exame de certificação Microsoft na Pearson VIEW. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo para você acessar. Bom, voltando aqui, ó. E no Windows Server 2012, para você receber o título de Microsoft Certified Solution Associate Windows Server 2012, será necessário você também ser aprovado em três exames, que é o 70410, 70411 e 70412. Se eu clicar aqui em cima do exame 70410, no link, eu já informo também aqui o preço da prova, que é 100 dólares, e as habilidades medidas desta prova. E para você se tornar um MCSA Windows 8, será necessário ser aprovado em dois exames, que é o 70687 e o 7688, onde você irá receber o título de Microsoft Certified Solution Associate Windows 8. Mais uma vez, se eu clicar no link da prova, eu já informo aqui o preço da prova e as habilidades medidas. Bom, aí você me pergunta sobre a questão dos servidores. Eu vou começar na certificação Windows Server 2008 ou 2012? Bom, vai depender muito, gente. Se você já trabalha com Windows Server 2008, eu te recomendo aí que você conquista a certificação Windows Server 2008. Pois quando você se tornar um MCSA Windows Server 2008, basta você realizar uma prova de upgrade, que é o 70647. E se você é iniciante na área, eu te recomendo você começar no MCSA Windows Server 2012. E para o sistema cliente, o MCSA Windows 8. Com certeza o título de certificação Microsoft no seu currículo fará uma grande diferença aí quando você for participar de uma seleção de uma vaga de emprego. E você pode acreditar que tem muitas pessoas que dizem que em certificação Microsoft não servem para nada. Mas eu digo uma coisa, quem dirige as regras não é o profissional, e sim o mercado. O mercado está atrás de profissionais certificados. Basta olhar aí os requisitos de uma vaga de TI de uma determinada empresa e você verá do que eu estou falando. As certificações Microsoft não servem para nada para quem não tem a certificação. E com certeza é uma maneira de enriquecer a área de TI. Pois só os profissionais qualificados que buscam conhecimentos vão permanecer na área. E aproveitando aqui, eu quero informar que no meu canal marcondrade.com.br em breve estarei disponibilizando os treinamentos para certificação Windows Server 2008 e Windows Server 2012. Se você tem interesse em conquistar a certificação Microsoft, basta se cadastrar aqui no menu treinamentos no exame que você pretende realizar. E se você já vem estudando e precisa de um material de apoio, também já está disponível os simulados para certificação MCSA Windows Server 2012 e MCSA Windows 8. Adquirindo o simulado, você receberá um sistema que emula o exame real da Microsoft. Com certeza irá te ajudar muito nos seus estudos. Bom gente, fica aí a dica. Um grande abraço e até a próxima.